Nós recebemos o chefe Dior Marques do restaurante Trindade, sucesso aqui na cidade. Dior, que tal essa ideia de cozinhar aqui na feira? É bom, é prático, né? A gente vai ensinar o dia a dia como fazer um camarão pra vocês aqui especial, vocês que estão passando aqui na feira, aprender a cozinhar em casa, isso é muito importante, a gente gosta, né? E qual é o camarão? O camarão Trindade que é o carro-chefe do restaurante Trindade? É o chefe do restaurante Trindade, é um camarão que a gente vai fazer ele a base de manga, entendeu? Camarão servido com arroz. Primeiro passo. Primeiro passo, a gente vai colocar a manteiga na frigideira, depois vamos colocar uma cebola, vamos puxar o camarão, cebola, vamos inflamar com a champanhe. Uau! Certo? Isso é espetáculo, essa é a principal, essa é a champanhe, entendeu? A gente vai colocar o creme de leite, o importante é a manga, né? Creme de leite fresco? Fresco. E por que você fala assim, é um camarão Trindade, né? Porque a gente traz assim, culinária de São Paulo, aqui na Brasília, entendeu? Então, isso é novidade aqui em Brasília. Depois que coloca o creme de leite, onde é que entra a amêndoa, que eu tô vendo que tem umas coisinhas aqui? A amêndoa entra na parte do arroz, é a guardições, entendeu? E o arroz você mistura com ele? Mistura com a amêndoa, põe um pouco de manteiga, um pouco de sal. E serve a parte do camarão? Certo. E isso aqui é o quê? É o curry. Ah, você põe o curry no camarão ou no arroz? No camarão. Esse é o importante do camarão. E a manga, é suco? Não, é os cubinhos. Ó a manga! Cubinho de manga, e esse suco aqui? Manteiga. Ah, manteiga já derretida. Entendeu? Então, assuma o comando do fogão e vamos nós direto aqui da Peixaria do Guará, no Viver em Brasília, comendo o que há de melhor na gastronomia da cidade. Cinco minutos. Cinco minutos. Ó, observa essa cor aqui dele, que é fundamental, do meu nome, rosa. Quando o camarão tá nesse tom aí, ele já tá... Não é isso, João? Já vai quase. Conta pra gente a qualidade do camarão e dos produtos da Peixaria. Ó, a Peixaria do Guará, eu indico vocês, é um produto, especialmente, produto fresco, entendeu? Eu, por exemplo, eu cheguei aqui em São Paulo, conheci a Peixaria do Guará. Pra mim, é a melhor de Brasília. Por que que é a melhor? Porque tem um produto de mercadoria bom, original, um produto fresco, você pode pegar, leva pra casa. Show de bola. Ótimo. Obrigada, João. É por isso que eu escolhi a Peixaria do Guará. Porque aqui, eles não falam, eles chamam o cliente pra ver como o produto é fresco mesmo. Mônica Nóbrega, Mônica Nóbrega, viver, estar de bem com a vida, viver, estar em alto ação, um toque legal, uma palavra amiga, é Mônica Nóbrega, é viver em Brasília. Mônica Nóbrega, Mônica Nóbrega, Mônica Nóbrega, Mônica Nóbrega. Legenda por Sônia Ruberti